No começo da manhã dessa quinta-feira, causaram transtornos para os moradores de João Pessoa. Segundo a Defesa Civil Municipal, em 24 horas foram registrados mais de 40 milímetros de chuvas. Nos últimos dois dias, o acumulado já passa dos 107 milímetros. Apesar do volume ser alto, não houve chamados para as áreas consideradas de risco na cidade. O centro de João Pessoa foi a região que mais sofreu com as chuvas. Pontos de alagamento foram registrados na Epitácio Pessoa, em frente ao Colégio Lurdinas, na entrada do Geisel, ali ao lado da central de polícia, e no Viaduto do Cristo, na lateral da empresa transnacional. Falando de água que sobra, agora vamos falar um pouquinho...